Se eu passar pelo fogo Eu não me queimarei, não E se eu passar por profundas águas Porque tu estarás comigo Ele está contigo Tu és meu Deus Meu Senhor A minha salvação Ele é, por isso nós estamos aqui Ele é meu braço forte Fortaleza a angústia Eu confio em ti, Senhor Tu estarás comigo Eu sei Tu estarás em tudo, Pai Quando eu te colocar Eu posso confiar Eu sei que tu me amas Tu me amas Tu me amas Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A minha alma Eu sei Eu sei Me conhece Tu és meu Deus Tu és meu Deus Eu sei Eu posso caminhar sem medo Tu és meu Deus Ele é o seu melhor amigo Então cante Então cante como tem que salve Tu me amas 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 Eu sei Eu sei A minha alma Cante eu sei Eu sei Me sustentas Me sustentas Me conhece Será que você sabe isso? Eu sei Me sustentas Eu sei Cante A palavra do Senhor Com a Deus